Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer frango ou molho de curry. Aqui estou fritando uma cebola grande com dois dentes de alho. Vocês podem colocar alho e podem não colocar, é opcional. Eu gosto de cada um. Vou esperar até ela ficar douradinha. Aqui ficou douradinha a cebola e o alho. Vou acrescentar frango, coxas e sobrecoxas. Vocês podem também usar filé de frango. Esse frango está pré-cozido. Coloquei vários temperos para cozinhar ele, para tirar o cheiro ruim do frango. Aqui coloquei quatro batatas grandes, cortadas, e vou misturar junto com duas colheres de margarina. Vocês também podem usar manteiga. Tanto faz, um gosto de cada um. Vou misturar bem. Cuidado para não grudar no fundo da panela nesse tempo aqui. Misturam rápido. Eu aconselho nesse tempo, coloca tudo perto do seu lado, assim, perto do fogão, para agir rápido nesse tempo, para não grudar. Coloquei duas colheres também de farinha de trigo. Então, duas colheres de margarina. Leva duas colheres de farinha de trigo. Por que farinha de trigo? Porque farinha de trigo deixa o molho grossinho. Não deixe o molho aguado. Aqui coloquei uma colher grande de sal, também precisa de sal. E uma colher de curry, tá? Vou mexer agora tudo. Tá? Mexem bem para não grudar no fundo da panela. E agora, vou acrescentar água. Água, o nível da água, só até cobrir o frango e as batatas. Não quero colocar muita água para não ficar o molho assim, aguado. Aí, só isso, gente. Vou esperar 10 minutos, vou olhar a panela e deixar essa panela em fogo médio 20 minutos, tá? Aqui, vou mexer. Passou 10 minutos, estou mexendo. Como vocês podem ver, o molho ainda está aguado. Porque só passou 10 minutos. Vou mexer bem e deixar mais 10 minutos e vai ficar, nossa comida vai ficar pronta. Não precisa de mais do que 20 minutos, tá bom? Aqui, gente, ficou pronta. Fiz arroz para acompanhar. O frango está bem cozido. O molho ficou grosso, não ficou muito aguado, tá? E as batatas ficaram bem cozidas. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Por favor, deixe um like para mim. Se inscreva no meu canal para ter mais vídeos assim. E muito obrigada a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.